Foi um sucesso. Eu posso levar o material, doutor? Hoje não, Fernando. Obrigado. Por favor. Jane. Quero que você cuide disso. Pessoalmente. Vou levar pra fertilizar, então. Parabéns, doutor. Obrigado. Eu vou ajudar a doutora Jéssica. Certo. Muito obrigado, doutor Ricardo. Por permitir a presença hoje aqui. Eu vou fazer um registro de tudo o que eu vi no meu computador pessoal. Foi uma experiência incrível. Obrigado. Beatriz. Beatriz. Hoje é um dia muito especial pra nós dois. Se tudo continuar dando certo. Dentro de pouco tempo. O filho do Daniel vai estar crescendo dentro de você. Não! Tio, o que foi isso? O que aconteceu? Uma lâmpada que estourou. O que é isso, Eduardo? O que houve? Uma lâmpada que estourou. O que já aconteceu? Eu ouvi uma explosão. Sem exagero, Sofia. Foi uma lâmpada que estourou. Você não pode entrar no centro cirúrgico, por favor. Você se machucou, filhoquinha. Não, mãe. Calma, eu tô bem. Mas já terminaram o procedimento? Já, já tinha acabado. Por favor, Sofia. Aí, vamos lá. Jesus. Daniel, vamos sair daqui agora. Eu não vou embora daqui enquanto eu não acabar com essa farsa. Viu como não existe essa tal justiça divina? Daniel, eu sou um anjo de Deus. E em nome dele eu ordeno que você se afaste daí agora. Eu não vou embora agora. Sem lugar. Chegamos. Ai, meu Deus. Andei tanto para servir meus panfletos que me deu até uma coisa aqui no peito. Ai, meu Deus. Não, não, não. Gostou? Abafei, né? Será que o Vicente vai notar? Notar ele vai. Já gostar são outros 500, né? Mas como eu tô boazinha hoje, não vou falar mais nada. Essa sua inveja não me atinge. O seu mau humor, então, cansou. Aliás, você devia rever a sua vida, viu, Gildete? Porque nada do que você faz anda dando certo. A Leninha, por exemplo, ela disse que não fez nenhum progresso na conquista do amor dela. Ah, claro. Essa gente acha que vidente é milagrosa. Assim não, violão. Tem que vestir, tem que ter paciência, tem que fazer a sua parte. Eu não tô em mau humor também, não, viu? E essa cara de quem comeu e não gostou? Ah, eu tô com um aperto aqui, aqui no peito. Eu sinto, é como se alguma coisa séria tivesse pra acontecer. Já aconteceu. O encanamento da pia da cozinha arrebentou e vai ficar uma nota preta pra consertar. Não é coisa material, não, não é coisa terrena. É com o espírito do Daniel. Me veio assim, ó. Do nada. Pronto, falei, é isso. É com o espírito dele mesmo. Ah, lá vem você de novo com essas coisas de espírito, espírito. Ah, eu não aguento mais você, Gildete. Quer saber? Vou levar a minha queridinha renovada pra passear no calçadão de Copacabana e conferir a nossa aprovação. Até loguinho! Pai, se o senhor estiver me escutando, pai, não existe essa ideia da Beatriz. Não é ela, pai. Não é ela que eu escolhi. Você está me escutando aí, vai. Tenta me ajudar, pai. Tenta me ajudar também, mãe. Tenta me ajudar, mãe. Ocorreu tudo dentro do previsto com a coleta dos óvulos na Beatriz. Parece um sonho no meio desse pesadelo todo. Presente que meu filho nos deixou. Estou muito feliz, doutor. De verdade, é. Mas eu tenho um receio de como vão ficar as coisas na casa daqui pra frente. Porque eu não sei se a dona Sofia e a Beatriz aprovam o meu serviço e o das meninas também. Imagina, Antônia, esqueça isso. Você é indispensável na minha vida. Como foi a dona do meu filho e como será também a do meu neto. Olha, e se fala. E quanto às pessoas que vão trabalhar aqui, quem escolhe é você, como sempre foi. Obrigada pela confiança. A única coisa que vai mudar é que vamos ter mais alegria nesta casa, não é? Essa criança vai nos trazer mais coisas boas. Eu tenho rezado muito pra que tudo seja como Deus quiser. Não. Ele só quer o melhor pra nós. Quer pra cá? Com licença. Espera. Tá, Fê? Vem cá. É, vem aqui. O que? Sabe quem vem aí? O filho do seu amigão, hein? Filho do Daniel. Você vai ter que ajudar a cuidar dele. Como você fazer com o Daniel. Tá? Mas você vai brincar muito com ele, né? Não. É tudo roupa dos netos. É, bainha por fazer, bolso solto, botão. Muita cara de pau. Eu pedi isso pra uma estilista, né, Mundinha? Mas eu tô tão enrolada. Você quebra esse galho pra mim? Claro. Eu dou um upgrade na roupa dos meninos rapidinho. Agora antes, vem ver uma coisa. Ó. Mundinha de Deus, mas tá um espetáculo. Não tá? Não tá um sonho? Quase pronto, minha filha. Não posso nem acreditar. Eu vou arrasar. Se o Fábio Júnior perguntar quem fez, a senhora dá meu telefone, hein? Eu vou pensar no seu caso. Oi, dona Magali. Tudo bem? Ó, não esquece que quando o vestido ficar pronto eu vou fotografar. Tá bom. O que é isso? Um cheirinho bom? Parece calda de pudim? Também não sei, né? Na verdade eu vim aqui experimentando uma maçada. É um banho de ervas pra atrair candidatos, tá? Ela tá me ajudando. Foi madame Gilda que mandou. Banho com calda de pudim de clara, é cara? É, mas não é só isso não. Não é só calda de mel e cravo não. Ainda tem ervinha, pimentinha e umas coisinhas mais que eu vou botar, porque não custa reforçar. Vai lá, vai, vai. Botar isso no fogo pra não desandar. Ai, bom. Eu não posso demorar hoje muito não, porque eu já tô fazendo os salgadinhos pra festa de aniversário do Zezinho. É bom que a gente congela, deixa tudo prontinho. Na hora é só fritar, fica sequinho, uma delícia. Festa de criança dá uma trabalheira, né? Ai, se dá. Mas só assim eu vou ver meu filho, mundinha. Você acredita que há um tempão que eu não vejo o Gilmar? Bom, mas ele é padrinho do Zezinho, não vai poder faltar a festa, é ou não é? É. Então o primeiro exame o senhor faz hoje e o segundo só daqui 30 dias, tá bem? Já leva as duas guias pra não ter que voltar pra buscar. Obrigado, doutor. Tá bom? Por aqui, por favor. Isso. Ok. Então, Fernanda, quer ajuda pra botar ordem nesse caos? Obrigada, doutor. Não precisa. Eu já me achei aqui. Eu vou organizar tudo. Vai levar um tempinho, mas eu chego lá. Olha, maravilha. Isso daí vai ser uma mão na roda pra gente. Eu acho tão bonito o trabalho que o senhor faz na comunidade. O senhor acaba ficando mais aqui do que na clínica do doutor Ricardo, não é? Ó, Fernanda, não deixa ninguém ouvir a gente, não. Mas com o passar do tempo, eu quero me dedicar só a isso aqui. Ô, dona Jandira, como vai esse braço? Tá indo? Tá feliz hoje, hein? Vamos lá, por aqui. É. O gosto não se discute. Quietinho aí, seu Jofre Ferreira. Me aguarde. Tchau. Tchau, tchau. Sinto muito, Beatrizinha. Não vai ser dessa vez que você vai ser mamãe. Vai meter no bedelho aqui por quê, Viviana? Ai, solta! Cala a boca, garota. Solta! Olha o presentinho que eu trouxe, chefinha. Não acredito. Viviane Ferreira, menina do Jofre, estava de novo na área. Só que dessa vez ela estava se metendo onde ela não foi convidada. Tu tá maluca, garota? Já tô ligado na sua invisitinha de cabelo vermelho. O que tu tá querendo, hein, garota? Eu só tô procurando meu pai, é só isso. Eu tô sem ver ele a matar a porta, eu tô desesperada, tô achando que ele morreu. É só isso, é só isso. Seu pai era um vacilão, garota. Burro. Vacilão. Tentou formar com nós aí, mas ele nunca levou jeito pra vida do crime. Encheu a área de polícia. Quase que a gente aqui vai tudo preso por causa dele, tá entendendo? Ai, o meu pai, ele só... O meu pai, ele só ficou desesperado porque ele tava com a dívida do jogo, aí ele... ele queria pagar. Esse aqui me ameaçou, ele ficou... Tô ligado, tô ligado. Sorte a sua que ele pagou a dívida. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, só me mostra o meu pai, tá, por favor? Leva essa garota embora, pelo amor de Deus. A cheiradeira dela já tá me deixando é bolada. Minha nega vai gostar disso aqui. Não, 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 não passa... não passa demais, não. Vai que seu filhinho não gosta de mulher muito maquiada. Kundinha, você devia estar mais preocupada com a jararaca surda da mãe dele que qualquer outra coisa, viu? Se você chegar lá e ela estiver acordada, vai ser um duríssimo. Deve ser ele, né? Só pode ser. A Madame Gilda falou bem claro que era um homem que ajudava as pessoas, que abria a porta, que usava o uniforme. Ai, ele é um gato, né, Ana? Que homem charmoso. Mundinha, você vai lá pra pegar o vestido da Mariana ou vai só pra ver o seu filhinho? Olha só, se der certo pra mim a minha magia, eu empresto pra você. Você usa e o Gilmar, ó, vai ficar aqui na sua mão, ó. Hum, percone forte, Mundinha, esquisito. Você tem certeza que você fez exatamente o que a Madame Gilda mandou? Ah, mais ou menos, né? Eu botei uns ingredientezinhos a mais pra melhorar, pra deixar a poção mais poderosa. Eu peguei uma coisinha numa revista aqui, outra numa revista ali. Sai! Não quero saber você! Sai daqui! Ai, socorro! Moça! Moça, vem aqui! Socorro, sai! Sai daí! Sai daí! Sai! Vem, 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 moça! Vem, vem, vem! Sai! 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 Não tem nada pra vocês aqui, não tem osso aqui não. Que atrevimento! Sai! Fique aí, fique aí, fique aí! Ora, não tem osso pra vocês não aqui. Que atrevimento! Eu caí, eu caí do ônibus. Apareceu a chora de tudo quando foi canto. Nossa, que fenômeno estranho. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Eles me perseguiram. Eu me senti um filé. Mas a senhora é. Não, não, não. A senhora é muito bonita. Obrigada. Obrigada. Que engraçado. Eu tô sentindo um cheiro... A senhora não tá sentindo, não? Um cheiro muito, muito esquisito. Um cheiro forte de linguiça. Linguiça. Ai, mundinha. Isso só acontece com você. Olha, só pode ser porque eu passei no corpo uma poção mágica. Uma receita da Madame Gilda pra atrair namorado. Peraí, peraí. Madame Gilda? É. Aquela vidente que anda cercando a casa do doutor Ricardo? Mas essa mulher agora se mete na vida de todo mundo? Se mete não. Eu marquei a consulta. E olha, eu fico sabendo você que ela é uma grande vidente. Na verdade, foi eu que errei. Eu resolvi incrementar a receita aí, ó. Peraí. Então é de você que tá vindo esse cheiro de baunilha com linguiça frita? Eu achei que era do vizinho do lado. Ah, não pode. Deixa eu ver isso. Mariana, não. Sai, Mariana. Sai. Não. Eu já sei. É o seu filhinho que tá na tua mira, não é? É. Desde aquele dia, Mariana. Não, mas a Madame Gilda falou que era um homem que cuidava das pessoas e usava uniforme. Só pode ser ele. Mundinha, mundinha do céu. Você enlouqueceu. O seu filhinho não é só o seu filhinho. É ele e Dona Eteovina. Meu Deus, é um pacote. Você vai encarar. É. Se tiver escrito nas estrelas que o homem da minha vida vem acompanhado da mãe, o que é que eu vou fazer? Vambora, vambora. Vou pegar toalha, roupão. Nossa senhora. Eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. É um esforço, mas vocês não me levam a sério. É nada. Se alguém pode te levar a sério, eu sou insana. Eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. Eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. Eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. Eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. Eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. Eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. Eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. Eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. Eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. Meu filho é o outro eu no qual o meu ser dilata. E continua. Estranho. Por que Cervantes morguei essa outra coletânea agora? Eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. Vitória? Vitória? O que aconteceu? Você tá toda ferida. O que houve? Peraí. Ai, meu Deus. O que aconteceu com ela? Eu não sei, doutor. Eu não sei. Eu encontrei a Vitória quase desmaiada no portão. Deixa eu que eu levo ela. Sra. Antônia. Sim, senhor. Tio, o que aconteceu? Ricardo, deixa que os criados façam isso. Nós estamos tomando café da manhã que nós estamos no meio do café da manhã. Licença, Sofia. Ricardo. Essa moça tem o dom de enfeitiçar, Ricardo. Ai, que nojo. A mulher tá toda suja, machucada. Como é que o tio Ricardo tem coragem de carregar essa criada no colo? Como se ela fosse uma pessoa normal, da nossa classe. Pode até pegar uma doença. Vitória. Vitória. Você tá me ouvindo? Não, eu tô... tô bem, doutor. Eu tô bem. Eu vou me trazer um pouco d'água. Você... Você consegue se lembrar do que aconteceu? Ai, foi... Foi um bandido que me jogou no meio do mato. Meio longe daqui, doutor. Ai, nossa senhora. Ai, será que ela quebrou alguma coisa? Você tá sentindo alguma dor maior, aguda? Não, não. Eu... Eu tô bem já. Daqui a pouco eu tô de pé, gente. Tá? Tudo bem. Coloquei um tiquinho de açúcar. Olha, tenta tomar um pouco de água. Tenta, faz um esforço. Só pra você se acalmar um pouco. O esforço que vai te fazer bem. Isso. Eu acho melhor manter a paciente internada por mais um período de tempo só por garantir. Lenny, o que que serve? Ah, tem razão. O procedimento foi complicado mesmo. Mas deixa comigo, Ricardo. Eu já falei com o marido dela, tá? Jane? Estávamos à sua espera, Ricardo. Não. Não vai me dizer que... Infelizmente, Ricardo, o material se perdeu. Nenhum óvulo da Beatriz foi fecundado. Ô, Ricardo, não fica assim, vai? A gente sabe que logo, logo o procedimento pode se repetir, não é? Claro, só o tempo do ciclo da Beatriz, não é? Quantas vezes já passamos por isso? Nem todo procedimento dá certo? Não. Não é? Mas nenhum deles que me atingisse tão diretamente como esse. Vicente deve estar satisfeito, não? Não. Não subestime a nossa amizade, Ricardo, por favor. Não me dá nenhuma alegria ver o seu sofrimento. Agora, eu acredito sim em intervenção divina e acho que isso pode ser um sinal de que as coisas talvez não debam acontecer dessa maneira. Desculpa. Desculpa. Desculpa, Vicente. É que só de pensar na hipótese de que eu não posso realizar o sonho de ter um filho do Daniel. Olha, eu não posso nem conceber essa hipótese. Se a ciência me dá esse direito, se ela me favorece, se ela me dá essa chance, por que não? Por que eu não posso? Tomara que vocês nunca tenham ideia do que eu estou sentindo agora. Ricardo, calma. Ô, meu amigo. Calma. Não tem nenhum motivo clínico pra você desistir dessa ideia. Você pode sim realizar esse sonho, hein? Não é essa a minha dúvida. Fica tranquilo. É, o seme do Daniel continua em perfeitas condições. Só uma parte foi utilizada, né? O resto tá preservado. Você sabe disso, né, Ricardo? Pertilização vai acontecer em algum momento, né? Mesmo que você não use os óvulos da Beatriz, se for o caso, você pode escolher outra mulher pra essa inseminação. Não, não. Isso não. Isso. A Beatriz ficaria muito machucada, muito abalada. Ela quer essa criança tanto quanto eu quero. Isso é verdade. Ela amava muito, meu amigo. Mas, gente, pera aí. Não vamos fazer drama, não, disso? Vamos pra frente? Isso. É, é... Esse sonho do Ricardo tá sendo só adiado um pouquinho. Vamos lá. Pronto, olha. Se você quiser, eu dou a notícia à Beatriz. Eu digo que o procedimento vai ser repetido. Não. Pronto. Não, 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 Vicente. Eu me sinto no dever de dar essa notícia a ela pessoalmente. Faço isso. Assim que chegar em casa, eu faço isso. Beatriz... Pera aí, só um minuto. Pera, pera, pera. Beatriz, tira esse sorriso da cara. Você tá diante de uma clínica. É uma situação solene. Ué, a pessoa tem que ter um jogo de máscaras pra cada situação. Assim? Isso, assim. Pega bem. Isso. É o lado direito. Tá pegando a logomarca lá no que tá, né? Isso. Isso. Tá linda? Parece uma rosa. Tá bom, meu filho, tá bom. Agora chega. Tá bom, chega. Ricardo Aguilar é um homem discreto, é um cientista. Ele não gosta, nem precisa desse alarde todo em torno da clínica dele. É, não é bom perturbar um lugar de trabalho tão importante, não é, mamãe? Basta registrar que é aqui, nesse templo de milagres da ciência moderna. Nota. Isso é bom. É. Tá? Porque a minha filha, Beatriz Cristina, vai dar a luz ao herdeiro Aguilar. Vamos. Pega as suas coisinhas rápido. Vamos, vai. É uma menina tonta. Eu já liguei. Eu já liguei o vermelho no preto. E esse amarelo também... Funciona. Chora, desgraçado! Calma, Aguilar. Calma. Calma. Tenho que ligar quatro câmeras, não liguei nenhuma! Calma, você escuta. Você escuta, estiver funcionando, já é alguma coisa, né? Alô? Testando. Testando. Alô, Beatrizinha, alô? Alô, alô, Beatrizinha? Beatrizinha, vamos roubar tudo! Vamos roubar tudo, anjo, que o Ricardo se disfarça dos móveis de Francisca. Vamos, mamãe, vamos! É, 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 é... Idiotas. Droga! Desgraçado! Eu vou te processar! Eu vou processar! Não existe mais gente honesta nesse mundo! Desgraçado! O senhor desculpe pela confusão na casa hoje, doutor Ricardo. Eu, eu quis impedir, eu sei que o senhor não gosta. Eu tentei até falar consigo, mas eu não sei... Mas o que é que você tá falando, Antônia? Tio! Titio querido do meu coração! Tava esperando o senhor chegar. Ai, passei o dia todo tensa. E aí, como foi? Já tem o resultado da fertilização? Quando é que vão colocar o filhinho do Daniel aqui, na minha barriga? Anda, tio! Me fala! Me fala! Me faz a mulher mais feliz desse mundo! Ai! Anda, tio! Fala! Eu tô super ansiosa! Vem cá, Beatriz. Senta aqui. O que foi, tio? Por que essa cara? Você já deve estar entendendo. Não é? Não aconteceu a fertilização. Não? Por quê? Calma, Beatriz. Por quê? Calma. Eu queria tanto esse bebê, tio. Eu sei. Calma. O que que houve? Calma, mamãe. Calma, filhinha. Calma, mamãe. Calma, tá aqui. Calma. Calma, calma. Mas tava tudo tão certo. O que aconteceu, Ricardo? Tava tudo bem, não tava? Isso acontece, Beatriz. Pode ficar calma. Fazemos isso diversas vezes, temos que repetir. Não significa absolutamente que não possa dar certo de uma outra vez. Não há motivos clínicos pra impedir a fecundação. Eu sinto muito, doutor Ricardo. Com licença. Você ouviu, tio Ricardo, filhoquinha. Não fica assim. Não fica assim. Eu tô tão arrasada, tio. Eu queria tanto ser a mãe do filho do Daniel. Não sei. Mamãe sabe. Mamãe sabe. Pronto. Mamãe também queria. Sabotagem. 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 Só pode ser. Mas quem quer fazer uma coisa dessas comigo? Você quer que eu comece pela lista telefônica? Tá assim de jeito, Beatriz? Que eu tô torcendo pra isso dar errado? É besteira a gente ter feito aquelas fotos pra Neoclamp. Só vai atrair mais olho gordo. Ah, não. Besteira nada. Eu nunca fui capa de revista. Deixou ser pelo menos uma vez na vida. Sabe o que que pode ser? Pode ter sido a Mariana. A Mariana trabalha na clínica. Pra ela não seria difícil sabotar o material. Mãe, a Mariana é estagiária de psicologia. Aquele laboratório é lacrado. Pouquíssima gente tem autorização pra entrar. É, mas existem as caladas da noite. Já ouviu falar? É na calada da noite que as coisas acontecem? Ela entrou lá? Envenenou a pipeta? Ou o tubo de ensaio, sei lá, eu? Eu vou falar logo com o tio Ricardo. Você acha que se eu tiver acreditar que o xodózinho dele tenha feito uma coisa dessa? Não vai acreditar de jeito nenhum. Ai, mãe, então eu não sei o que a gente vai fazer. Você vai repetir o procedimento. E quem vai ficar lá de plantão na porta daquele laboratório sou eu, sua mãe! Bem na hora que eu ia contar pro doutor das fotos, a Beatriz apareceu. Ai o doutor deu a notícia pra ela, Zé. Começou a chorar. Eu tive que calar a boca, né? Deus está atento. Não deixou acontecer a fertilização. Ah, mas eles vão tentar outra vez. Você conhece, né? Ele não vai desistir assim não. Ai, já tem tantos problemas e agora? Ah, não fica preocupada assim. O Gilmar não se responsabilizou por tudo? É, mas a casa está sob a minha responsabilidade. Doutor Ricardo tem que saber por mim. Parece que a sementinha do Daniel não quis entrar na Beatrizinha. Ai, gente, também puderam, né? Foram deixar lá esse tempo todo na geladeira feito picolé. Ai, gente rica esquisita. Não gosta de umas coisas estranhas, né? Esse pode fazer fim no laboratório. É, tem que ter um negócio de uma luzinha fraquinha, né? Uma musiquinha. Muito carinho. Muito beijinho. Não tem clima, né? Olha, filha só seca com essa história. A gente se livrou, por enquanto, de ter a jararaca e a sucuri como patroa. É. Ô, Gilmar, chega aqui, chega aqui. Você que entende tudo, explica aí pra gente. Conta aí, que diabo foi isso aí que não deu certo e que desandou a coisa lá? Essas coisas estão na mão de Deus, né? Quem somos nós pra entendermos da transcendentalidade? Jardim, é. Tchau! Talvez. Ah... Tchau! Obrigado.